Nossa! Olha, ganta, moído! Sábado no forró Se o moído começar a tocar É o prefeito estourado Conhece o menino mais lindo Não tem coragem, comecei a falar Sábado no forró Quando o moído começar a tocar Conhece o menino mais lindo Não tem coragem, comecei Nossa, nossa, se você me matar Mas eu te pego Felícia, felícia Assim você me matar Mas eu te pego Se eu te pego Sábado Quando o moído começar a tocar Conhece o menino mais lindo Não tem coragem, comecei a falar Sábado no forró Sábado no forró Quando o moído começar a tocar Conhece o menino mais lindo Não tem coragem, comecei a falar Vai Nossa, 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 se você me matar Mas eu te pego Mas eu te pego Ai, ai, ai Delícia, delícia Assim você me matar Mas eu te pego Ai, ai, ai Eu te pego O melhor prefeito do Brasil Cícero Almeida Nós vamos amar, Senhor São Pedro, menino